Estamos aqui com a Ana Carolina, ela não é o que vocês estão imaginando, ela é mais do que isso, é, porque a pornografia é a sutileza, é muito mais difícil ser sutil, sendo sutil tu tá sendo pornográfico. Totalmente, gosto disso. Você sutil? O que é que tu vai deixar pra máquina, Ana? Afora esse beicinho maravilhoso. É... uma qualidade minha pra máquina? Alguma coisa pra quebrar essa máquina. Quebra logo isso aí, acaba esse programa. O tesão. Tesão! Deixa tesão. É. Tesão. E como que ela aprende a ter tesão? A máquina? É. Ah, vamos ver, ela tem que se entender com esses furinhos aí, com essas engrenagens. essa alavanca aqui é um bom começo. Ana, eu acho que isso não foi sutil. Nada sutil. Intervalo pra sutileza. Intervalo pra sutileza. É. 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 É.